Oi pessoal, estou bem com vocês. Mais um jogo aqui. E hoje a gente está jogando outro jogo. E eu já estou entrando aqui. Eu sou o rosa, né? Não, esse é o vermelho. Eu sou o azul. A gente não é do mesmo time? Não é. Eu sou o azul. Você pode pular no chão. Eu sou o verde agora. Dá um azul ali, eu vou matar você. Eu sou o azul ali, ó. Você não vai me achar aqui. Vou procurar você. Não pode olhar. Não pode olhar. O azul não matou. Ah. Ah. Ah, eu não. Ah. E aí? Você não está jogando? Não, estou jogando azul. Não estou jogando azul. Ah, eu vou virando azul. Isso não está jogando azul. Certo. зарзити? Pula! Pula! O que você está fazendo? Eu? Ah! Ah não! Onde? Me embaçou! Está muito difícil! É difícil? Para mim, dá! Não! Eu vi você lá em cima! Não sobe de novo! Eu posso matar você! Sobe! Vai pai! Por que? Que moriu! Não! Eu posso matar você? Pode matar você? O que é isso? Vai! 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 todo mundo inteiro pois é ele não gosto dele o pai essa não vai me acertar nossa acertou 1 eu consegui pegar 7 eu consegui pegar 7 eu mato 7 pai não e eu e o o o Agora eu vou entrar, Nil! Você me matou? Não! Eu morri... Depois, eu morri antes... Eu atirei por cima! Vamos! 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 Take a bekommen! Quem te matou? Quem me matou? Quem me matou? Que sacado! Quem me matou? Que sacado! Eu vou pegar ele! Eu não sei quem foi, mas agora eu vou pegar! Puti, 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 puti! Moriu! Eu te matei? Olha! Olha! Eu não sei o que você queria acertar, pai! Estou muito passando! Quais que eu estou? Está me vindo? Manicói! Eu não sei quem está aqui! Quem foi? Ele está bem tranquilo! Ele está bem tranquilo! Eu não me acho! Ele está bem... Vamos lá! Ele está bem... Agora eu estroffen! Ele vai me yağar! Eu vou sair da porta Quem me batou? Eu vou sair da porta Não, não Eu vou sair da porta Eu vou sair da porta Não, não Agora eu vou esconder Tô contigo Nossa, alguém tirou de mim lá Agora eu vou subir, subiu mais fácil Subiu mais fácil aqui Ah não, não é fácil não Falta um minuto, vai acabar os outros Ah, eu estou linda Vem passar aqui Destruímos Bate você Tchau Tchau